Olá meus queridos, que Deus abençoe vocês, mas já convido você, se inscreva no meu canal, se você não é inscrito, ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, como minha seguidora. E hoje quero trazer uma palavra muito importante para você, quando acordar de manhã, duas coisas você deve fazer. Eu quero compartilhar com você esse ensinamento, que com certeza se você colocar em prática, você terá um dia abençoado, um dia próspero. Afirmo que você pode enfrentar os problemas do dia, mas você vai superar, porque quando você coloca a Deus em primeiro lugar, você vai prevalecer, você vai sobrepujar a todos os obstáculos que se apresentar durante o dia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Duas coisas você deve fazer quando você acordar de manhã. A primeira, você tenha o teu momento de oração, você tem que ter esse exercício diário, orar, pedindo a Deus para que Deus abençoe o seu dia. A Bíblia fala que dois, acordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Você e o Espírito Santo em concordância, você terá o ok de Deus. Deus vai sinalizar sim e o amém. Vou abençoar o seu dia, vou prosperar o seu dia. Então é muito importante. Quantas pessoas têm o hábito de manhã cedinho, já vai para a sala de ginástica e fica lá uma hora, uma hora e meia de exercício. Então estão cuidando do seu próprio corpo físico, que é muito importante. Mas o mais importante de cuidar do teu próprio corpo físico é você cuidar do teu espírito. Que você, na escala de prioridade, coloque o reino de Deus. Em outras palavras, acordou de manhã, primeiro momento é você ter o teu particular com Deus. Pedir a Deus para que Deus abençoe o seu dia, que Deus prospere, que Deus tire os obstáculos do caminho, que Deus te dê sabedoria nas decisões, no teu trabalho e que Deus te guarde das armadilhas do diabo. Quando você ora, você está antecipando as ações do diabo. Quando você ora, você está invocando as bênçãos de Deus para você durante o teu dia e Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar o seu dia. A nossa tendência natural é orar quando nós estamos com problemas. Mas, amados, nós podemos antecipar os problemas orando, entregando nas mãos do Senhor. A Bíblia fala em Salmo 127, verso 1, se Deus não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será grande ao pão com dores. Aos seus amados, Deus dá enquanto você dorme. Então, é importante você invocar a presença de Deus. É Deus que quer edificar a tua vida. Deus quer abençoar, Deus quer prosperar a tua caminhada durante o dia. Então, coloca esse hábito. Acordou de manhã, tenha o teu momento particular com Deus. Não somente orando, mas medite na palavra do Senhor. A Bíblia fala em Josué 1,8, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, para que tudo quanto você fizer, você faça respaldado nos princípios da palavra de Deus. Não ande segundo o padrão deste mundo, o sistema deste mundo corrupto, mas anda no padrão de Deus. Ande na palavra de Deus em obediência aos princípios da palavra do Senhor. Então, são duas coisas importantíssimas. Se você colocar em prática, o seu dia vai ser mais leve, você vai superar as dificuldades. Eu quero deixar bem claro, fazendo isso, você vai ter sabedoria como lidar com os problemas. E você também vai lidar com a ansiedade. Quando a ansiedade vier por conta de algum problema que vai, de repente, aparecer, você vai lidar com sabedoria, porque você já está cheio do Espírito Santo. Você já orou, você já meditou na palavra do Senhor. E isso te fortalece a você a sobrepujar a qualquer situação complicada. Você vai prevalecer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E também é muito importante, quando você ora, quando você medita na palavra do Senhor, você consegue discernir as armadilhas do diabo. Porque o Senhor vai te dar discernimento, você vai estar ávido para ouvir a voz do Senhor e assim você vai agir com sabedoria, não caindo em armadilha do diabo. Porque, amados, é de dia e de noite que o inimigo está planejando contra nossas vidas, para nos prejudicar. Mas se você colocar essas duas coisas na sua vida, esses dois hábitos, quando você acordar de manhã cedo, você verá que realmente o seu dia será próspero, a sua semana será uma semana de bênção, o seu ano será um ano de vitória, porque quando nós andamos com Deus, conectado com Deus em oração, andando na dependência de Deus, como diz a palavra do Senhor, Salmos 23 verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você cuidando do teu lado espiritual e cuidando do teu lado físico é muito importante, você vai ter uma vida de qualidade, uma vida com Deus e também vai desfrutar de saúde também, cuidando do teu corpo físico, fazendo exercícios, o que é importante. Mas o mais importante é o reino de Deus em primeiro lugar. Então te desafio, aplique na sua vida esses ensinamentos, essas duas atitudes e você realmente vai ver o agir de Deus na sua vida, no dia a dia. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos meus queridos irmãos que receberam essa mensagem de fé, mensagem de esperança, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Pai. E todas as demais coisas que nós necessitamos com relação a nossa sobrevivência, Deus vai acrescentar. Se Deus cuida dos pássaros, é Ele que cuida, que alimenta os pássaros, é Deus que veste erva do campo, Pai. Assim somos nós, Senhor. Filhos de Deus, o Senhor cuida de nós, mas nós, Senhor, queremos fazer a nossa parte, Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, entregar nas mãos do Senhor todos os nossos problemas, entregar em oração, estar em constante oração, vigiando e orando, para que a gente não caia em tentação. E assim nós teremos um dia próspero, um dia profícuo, abençoado. Pai, o abençoa as famílias. E eu declaro, Pai, que esse hábito, ó Deus, teus filhinhos possam aplicar para suas vidas. Que o ano de 2023, todos possam colocar em prática, Senhor, esse hábito de orar e ler a Bíblia, Pai, antes de começar o dia. E assim nós vamos ter um dia abençoado, Pai. Nada vai nos abater, porque o Senhor, Pai, Ele nos respalda, Ele nos guarda, nos protege. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas esta palavra. Porque com certeza, uma mensagem tão simples, mas se a gente colocar em prática, nós vamos ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado. Porque quando nós invocamos a Deus para fazer parte da nossa vida, interagir conosco, com certeza, Deus vai nos abençoar e nada nos faltará na nossa peregrinação. Eu quero convidar você também, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, a minha seguidora. E também eu peço para você, coloca seus pedidos nesse chat, que eu estarei orando, estarei intercedendo por você. E com certeza, Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Porque eu creio na oração de concordância. Amém. Deus abençoe o seu dia. Shalom Adonai. A paz do Senhor para você e para a sua família.